Meu pai precisou entrar numa situação de merda, de intubação e o caralho é quatro, tá tenso, pra eu olhar e falar, mano, como eu sou cuzão com meu pai, tá ligado? Você não fala muito com seu pai, como é que é? Ah, eu falo. Mano, posso falar? Por quê? Eu tô muito sensível. Não, não falo, eu acho que eu poderia falar mais. É, fala mais. A gente é muito cuzão com os nossos pais. Meu pai precisou entrar numa situação de merda, de intubação e o caralho é quatro, tá tenso, pra eu olhar e falar, mano, como eu sou cuzão com meu pai, tá ligado? Do tipo, olha a conta que eu fiz. Você fala muito com teu pai? Eu falo com menos frequência que deveria. Seu pai tá no Rio. Mas a gente se dá bem. É, tá. Seu pai tá há quantos anos? É muito. Tudo bem. 75, velho. Tá, quantas vezes você vê seu pai por ano? Uma. No dia dos pais. Meu pai vem aqui em casa com... Não é tão raro, não. Ele vem aqui em casa. Você vê seu pai duas vezes por ano. Vamos botar assim? Vamos botar cinco vezes por ano. Tudo bem, cinco vezes por ano. Seu pai tá com 75. Seu pai vai viver mais 10 anos. Vamos botar uma média assim? No máximo. Você tem mais 50 encontros com teu pai. Quando você começa a pirar nisso... Nossa, mano. Caralho, aí você quebrou... Que foda, mano. É, você levou... Foi assim que eu pensei. Eu tenho mais 10 encontros com meu pai, ou 15 encontros com a minha mãe, ou 20 encontros com a minha tia-avó, que eu amo. Nossa, cara. Tá ligado? Aí eu comecei a olhar e falei... Mano, pra mim é normal, mas pra eles é... Todo ano é um encontro muito foda. E a gente é muito... Ah, vai, beleza, mãe. Beleza, blá, blá, blá. Agora que meu pai tá entubado, fodido, eu olhei e falei... Caralho, se meu pai sobreviver, eu ainda tenho só mais 10 encontros com meu pai, se eu não souber fazer isso, muito foda. Então, mano, é foda. Falo com muito tristeza, falando assim, tipo... Pra gente, cara, valorizem, cara. A gente... Tudo bem, meu pai é um cara que tem nada a ver com a minha geração. Fala merda pra caralho. Teu pai deve ter umas paradas que você fala... Ah, pai, que merda. Mas, mano, o sofrimento que eu tô tendo, assim, tipo... Aqui tá sendo um escapismo pra mim. Tô bebendo, tô falando merda, porque pra mim tá sendo um escapismo. Tô falando mais do que eu deveria. Mas, ao mesmo tempo, pra mim tá sendo uma terapia estar aqui com vocês. Porque a barra que eu tô vivendo... Sabe? E aí eu olho pra parada e falo... Mano, se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo, conversa. Sabe o áudio do seu pai de 6 minutos? Ouve, velho. É chato, mas ouve. Ouve. A coisa que eu mais queria agora era um áudio de 6 minutos do meu pai. É, meu pai ficou malzão, assim. Graças a Deus não ficou tão mal de ser internado na UTI. Mas ele ficou um mês no hospital. É. E, pô, foi... Eu vi que foi difícil pra ele, tá ligado? Porque ele ficou mais emocional também. Ele mandou umas mensagens pra mim, assim, tipo... Eu não posso nem falar do meu pai que eu tenho vontade de chorar, cara. Que eu tenho sempre a sensação de que ele tá aí. Foda isso, cara. Mas por que você foi? Porque tá muito fodido, cara. Tudo. E aí, é isso que eu falei. Trago ele pra casa. Claro que eu entendo, cara. Trouxe ele pra casa, fica aí, cara. Não, eu quero ir pra minha casa. Não, fica aí, cara. Todo dia eu quero ver você, cara. Ele morava em Portugal, trouxe ele pra cá. Eu não sei como vai ser, cara. Não sei. Bom, você tá tendo mais que 10 encontros por ano. Sim, cara. Eu tô vindo de todo dia e tá sendo do caralho. Mano, eu sei que pra você... Ah, mano, caiu pro Pierre. Mas não é. Não, 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 não. Não é a conversa, não. Eu vou falar pra você. É que eu não sei lidar só com... Eu não sabia. Meu pai foi entubado, maluco. Eu olhei e falei, caralho. Acabou. E agora? É o que ele tá sentindo. E o que eu tô sentindo, eu falo... Mano, como a gente é cuzão. Como filho, às vezes. Talvez o Carlinhos é um puta filho. Mas às vezes eu olho e falo... Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser mais legal? Como eu posso ser mais colaborativo? Como eu posso entender uma geração que não tem nada a ver comigo e ser legal? Compreende? Esse cara tá chorando, sabe por quê? Porque é muito forte essa relação. E quando a gente perde isso... Você tá ligado? É uma parada que a gente... Mano, eu tô sofrendo pra caralho. Os moleques tão aqui, eles tão me acompanhando isso. É uma puta dor. Eu tô aqui pra me distrair. Pra mim é do caralho tá aqui. Mas em casa eu tô mal. Mexe pra caralho. Você sabe disso. É uma parada que você fala... Mano... Puta que pariu. Que os merda... Talvez meu pai morra, velho. Eu não pedi desculpa. Por umas merda que eu falei. Talvez meu pai morra e eu não conversei com ele. Aí você fica começando a pensar e você fala... Caralho. Felizmente eu não tenho esses... Você tá ligado? Esse... É, tem que resolver... Algo que eu precise pedir desculpa ao meu pai, eu acho. Eu tenho. É? Tenho. Tenho pra caralho. Talvez eu não consiga. Talvez eu tenha, eu não sei então. Eu fiz essa parada. Eu acho que todo mundo tem algo a pedir desculpa pra todo mundo, né? Porque você achar que você não tem nada pra pedir desculpa pra alguém significa que você nunca errou com aquela pessoa, né? Não, pô, significa que... Tá bem resolvido. Que já foi, entendeu? Não sei. O meu não tá bem resolvido. E aí eu me sinto mal. O que que é isso? Ah, uma porrada de coisa, lógico. Igual todo mundo aqui. Não, eu entendo. É, não, relação com o pai, pra homem é sempre difícil. É foda. Porque tem uma hora que você... Ele é autoridade. Exato. Tem uma hora que você tá bem acima dele, mas tudo, financeiramente, tudo, e você acha que tudo que ele faz é errado e você vai... Relação de filho com pai, parabéns. Mas é isso, é uma cagada, assim. Eu nunca pirei, assim, eu tive sorte, então, porque a minha relação com o meu pai e com a minha mãe foram melhorando. Mas o assunto pai é um assunto muito delicado pra homem, né? Já parou pra pensar que todo homem, mas boa parte dos homens é muito bem resolvido com mãe, que o homem e o pai tem uma parada... Agora eu percebo, assim, essa parada que eu falei da conta, eu vi que todo mundo ficou meio assustado com essa conta que eu fiz, né? Do tipo, você tem dez encontros com teu pai. Parece pouco. Parece tipo... Mas é pouco. E é pouco, velho. Eu olhei e falei, caralho. Ou eu perco o meu pai agora, que tá numa situação de merda e eu tô fazendo o impossível pra sobreviver ele. Ou eu tenho mais dez encontros com o meu pai que eu tenho que fazer cedo, caralho. Com mãe já é uma outra história. Porque mãe parece que tá inserido na nossa... Na minha opinião. Tá inserido já. Pai é uma parada meio tipo, tretamos, agora voltamos. Tretamos, voltamos. Não sei. A minha relação com o meu pai é sempre delicada. Sim, é diferente a relação da mãe com o pai. Com certeza. Eu tive um grande problema com o meu pai e resolvi e entendi isso que vocês falaram, cara. Entendi que ele tem outra cabeça e tal. E, cara, desde então eu falo que é impossível o que ele fizer me magoar. Não tem como. Não tem como. Não tem como, cara. Mas esse lance que vocês conversaram e se resolveram... Não, besteira, besteira. Eu sei, mas faz muito tempo. Eu dei um carro pra ele quando eu tinha grana. Eu dei um carro pra ele porque ele tava com o carro fodido. E eu falei, pai, esse é seu carro, não sei o quê. Ele foi vender esse carro pra comprar um carro pra minha irmã que tava fodido. Eu fiquei puto porque... Eu falei, cara, esse é seu carro, cara. Por que você não deu o carro pra irmã? Não, porque minha irmã sempre gastou tudo, sempre, sabe? Sempre é um carro menos... É, não, não. Era um carro porque ele tava correndo perigo de... O carro dele é perigo de vida, entendeu? E aí foi uma discussão boba. Eu falo, pô, por que você não falou pra mim? Não, mas você não me deu o carro. Aí minha mãe também, é, ele vendeu. Não era pra vender, era nosso, sabe? Aquelas coisas assim. E aí eu brinquei assim de não falar com ele durante, sei lá, três meses. Até que o dia eu peguei o telefone e falei, pai, vamos conversar. Porque eu tava me sentindo mal com essa... Porque me passou pela cabeça assim, e se ele morrer antes, cara? E aí eu vou ficar com isso o resto da casa. Mas isso farmou há tempão? Faz muito tempo, faz muito tempo. Então eu tenho uma relação com meu pai muito melhor do que quando a gente era criança. Porque meu pai era aquela geração que nem abraçava. Nem falava eu te amo. Nunca foi. Sabe isso que aconteceu com o Vilela? Aconteceu comigo e meu pai foi entubado. Caralho. Tô todo meio disso. Do tipo, ai caralho. Caralho, que cagada. E agora? Como é que eu resolvo? Mas você tá conseguindo conversar com ele no WhatsApp? Não, meu pai tá entubado, velho. Nada, nada. Tô indo pra Fortaleza agora essa semana, mas não vai mudar nada. Caralho, eu não consigo falar. Eu te amo pro meu pai, mas eu preciso falar. Ah, eu não falei. Eu briguei. Pro merda. E agora? E se ele morre? Mas eu acho que... É foda, viado. Eu entendo, eu entendo. É foda, mas... Você tá ligado? Claro. Você não pode também deixar se levar a isso. Porque não é isso. Não é tipo o último momento que você falou com o seu pai que define toda a tua relação. Eu sei que não. O Morgado me ligou ontem e falou isso pra mim. Ele foi muito amigo conversando comigo. Mas ao mesmo tempo, não adianta o que você me fala. É a culpa que eu trago pra mim. Mas o que eu te falo e te deixo mais tranquilo. Quando eu sentei pra resolver com o meu pai, que eu pedi desculpa e tal, ele falou... Cara, eu nem sei se eu consigo falar, mas... Ele falou... Cara, você não precisa pedir desculpa. Eu sou seu pai, cara. Eu sei o que você sente sem você me falar. Então, relaxa. Seu pai sabe, cara. Entendeu? Relaxa. É só isso. Ele sabe. Você não precisa falar. Vai ser legal você falar pra você. Mas ele, cara, ele te conhece. Ele sabe o que é. Então, relaxa. É o amor que é incondicional. Exatamente. É isso que ele falou. É incondicional.